Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer oréus em forma de coelho. E para este coelho vão precisar de Para a bolacha, uma chávena e um quarto de farinha, um quarto de chávena de açúcar branco, duas colheres de sopa de chocolate ou cacau em pó, opcional para dar mais cor. De 7 a 8 oréus creme duplo, uma pitada de sal, 110 gramas de manteiga culinária gelada cortada, uma gema de ovo e 4 colheres de sopa de água gelada. Utensílios Uma taça larga, um saco plástico e um martelo, um liquidificador ou processador, um saco plástico ou papel filme, um rolo da massa, uma forminha de coelho, uma tampinha de caneta, uma travessa de forno e papel vegetal. Separar a bolacha do recheio. Esmagar a bolacha até ficar em pó, seja num saco com um martelo ou num liquidificador ou processador. Eu aconselho a executar os dois métodos. Colocar todos os ingredientes numa taça e misturar tudo. Primeiro com uma espátula e depois com as mãos até ficar com uma consistência homogénea. Enrolar a massa com papel filme ou um saco plástico e levar ao frigorífico por 30 minutos. Depois, numa superfície enfarinhada, abrir a massa, colocar e cortar a forminha de coelho. Numa das metades, cortar os olhos com uma tampinha de caneta. Transferir para uma travessa forrada com papel vegetal e tirar o excesso de farinha. Levar ao forno a 180 graus por 20 minutos. Para o recheio. Recheio de 5 a 7 bolachas de oreo creme duplo e uma colher de sopa de leite. Utensílios. Uma taça, um garfo e uma faca. Colocar o recheio com leite numa taça e esmagar até formar um creme homogéneo. Para a oreo. Com uma faca, espalhar o cheio na bolacha sem olhos e colocar a bolacha com olhos por cima. Colar. 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 E aqui temos o coelho de oreo, olá, eu sou o coelho de oreo, bom, isto não cola muito, aqui, aqui, parece que cola mas depois, não cola, eu não consigo pegar de uma forma assim, se não cai, mas está aqui, e agora vamos provar, desculpa coelhinho, vou ter que, não é, eu tenho que provar, eu vou para uma das orelhas. Hum, hum 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 Então, estas oreos são um bocadinho grossas, a bolacha eu cortei a massa um bocadinho grossa, se calhar deviam alisar mais para ficar mais fina e acho que ficaria melhor, mas o sabor está lá, sabor é o ótimo, é ótimo! É esta receita do oito, eu acho que seria melhor se fosse mais fina, a bolacha se fosse mais fina, acho que daria mais pontuação, mas como é um bocadinho grossa e é muita coisa na boca, dou oito, porque sabe bem, sabe muito bem!